Suguru Geto Jujutsu Kaisen Espiral do Marquinhos Lançamento do nosso queridíssimo Marquinhos E assim, provavelmente vai ter muito spoiler aqui, né mano? Porque a gente está assistindo Jujutsu Kaisen, a segunda temporada em live Por isso não, se você não sabe Ó, seguinte Além de a gente fazer lives todos os dias Menos as quartas-feiras a partir das 7h30 Estamos gravando esse vídeo em live, rapaziadinho O chat tá ali, vocês não estão vendo o chat porque eles são muito mal comportados Muito abobado, não dá pra pôr no... Eles falam muita merda, então não dá pra colocar na tela aqui Não dá pra pôr na tela Mas a gente tá gravando em live, então colem nas lives aí E a gente tá vendo Jujutsu Quando é que sai Jujutsu, chat? Eu esqueci Quinta-feira, né? É quinta-feira? Ou sai na quarta? Acho que se eu não me engano é na quinta Então toda quinta-feira, a partir das 7h30 A gente tá vendo aqui o episódio lançamento aí de Jujutsu Inclusive já saiu lá no nosso canal Genibs com censura E sem censura no Discord pra quem é membro ou sub lá daqui, né? Aqui da roxinha Seguinte, então vamos começar aqui vendo a ficha rapidinho Temos aqui adição por Andi, Nika, Seibert, Terpi, Deskin, Evo, Kurochiti e Chris G Também leio pelo TH, ilustração pela GTZ Capa do Spotify pelo Peter Designer Mix e Master pelo Tec Instrumental pelo Black E voz e letra pelo Martin Provavelmente, como eu falei no começo, vai ter spoilers Então se você não quer pegar spoiler aí da segunda temporada de Jujutsu É melhor não assistir Veja no mudo só pra ajudar a gente É, só pra deixar claro, eu já li o mangá de Jujutsu Esse flashback do Goji e do Geto E também já vi aí o arco Chibuya, né? Que são os dois arcos que vai ser impre... Como é que é a palavra? Implementado? Inclementado? Implementado? Enfim, vamos ser da segunda temporada de Jujutsu Eu esqueci a palavra Então é isso, rapaziada Sem muitas enrolações Vamos lá Eu sei um pouquinho, mas não li o mangá Adaptado Adaptado? Nossa senhora, que palavra que eu inventei aqui Foi Foi mal, gente, eu sou burro Eu sou burro Não tem legenda? Oxe, não dá pra colocar legenda? Triste Caraca Ele fala isso no primeiro EP, né? Deve ser muito vivo Dois das magas Caraca Começa Cortado Mãe Toto A Sabe Dr. Mãe O que é isso? Ai, ai, ai. O lindo. Nossa. E ai, começa. Nossa. Cara, essa parte tá muito boa. Ai, é o filme. Coitado. Sim, sim, sim. 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 Cara, referência do Crono. Eu achei que é a Newgate. Eu também achei. Nossa, essa parte tá muito boa Cara E realmente contou só até onde era o Gueto mesmo É, não chegou a contar onde é a maldição lá, né Cara, e o pior é que o seguinte O Gueto, no flashback, né Que vai contar um pouco da segunda temporada Ele realmente é da hora, velho Então, pelo primeiro EP Tipo, dá pra ver que o Gojo é muito mais arrogante E ele é todo bonzinho Tipo, ele pensa muito mais nas pessoas Até deu pra ver na música que ele vai se apegar A menina lá e tal Então, tipo, dá pra ver que ele era uma pessoa boa E o Gojo era um pouquinho mais arrogante Por ser forte demais, talvez, enfim E daí ele fica, tipo Bizarro de mal, do nada O que acontece é que o pau que o Gojo leva pro Toji Faz o Gojo ver a vida de uma outra forma, tá ligado Meio que ele amadurece Então, vamos dizer que o Toji até que foi um pouco útil Pra vida do Gojo Na verdade foi bem útil, porque além de ele amadurecer Ele melhorou muito Ele melhorou tanto que depois que ele apanhou pro Toji Ele simplesmente Como posso dizer, ficou muito mais forte Ele buscou melhorar Ele buscou ser invencível, de fato Mas, tipo assim Isso é muito da hora, velho O Gojo, ele muda depois que ele apanha do Toji também? Depois que a menina morre? Eu acho que, se eu não me engano, é depois que a menina morre E aí ele começa a pensar, tipo Mano, tá ligado? Por que que a gente tem que proteger os humanos? Tá ligado? Por que que a gente tem que proteger esses caras que nem tem... Não é magia que fala? Energia amaldiçoada Mas, tipo assim Por exemplo, ele toma um pau pro Toji E o Toji não tem energia amaldiçoada Então ele devia reconhecer o Toji como um igual ali Mas ele não reconhece Não, acho que ele fica, se eu não me engano Ele fica com ódio do Toji, né? Porque o Toji pancou ele também Mas a questão é que depois ele começa a ter esse pensamento Se eu não me engano É no mangá Ele tá até sentado na cadeirinha assim E aí chega uma... Chega aquela mina A... De cabelo branco ou outra? Aquela que aparece ali Ai meu Deus, esqueci o nome dela Que tinha um cabelo não comprido Aí no flashback ela tá cabelo mais curtinho Cabelo meio azul Aquela que apareceu na segunda temporada agora? A que tem a cicatriz É Não, 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 não há outra A outra De cabelo branco É, pra mim é azul aquilo É, Yuki, enfim Se eu não me engano no mangá ela chega e também começa a conversar com o Geto E é um pouco engraçado porque o Geto ele já tá com os pensamentos meio genocida ali Ele já tá com os pensamentos tipo, vou matar todo mundo E aí ele começa a conversar com ela e eles começam a conversar É branco? Pra mim é azul Eles começam a conversar e fica meio, tá ligado? Eles falando o que é matar todo mundo E ela fala, ó, pensa bem, não sei o que Aí tem aquela conversa que a gente viu até num vídeo do... acho que foi do cenário transparente Não vi, mas é um vídeo que a gente viu, lembra? Que tem o Geto e o Gojo conversando no meio da multidão, assim E é, daí tem eles te olhando É, então, daí eles também meio que conversam um pouquinho ali E que tipo, eu acho que o Gojo deixa o Geto meio que ir embora Mas o Gojo podia ter matado o Geto ali É, podia, podia Então eu acho isso bem da hora porque eles são completamente diferentes Mas eu acho estranho que tipo assim, a maldição ela assume o corpo dele, mas ela continua com o mesmo ideal que ele tinha Tipo, ela pega alguma coisa da memória dele Na verdade, na verdade, se eu não me engano Porque ela continua fazendo a mesma coisa depois, não? Ah, eu já não sei, eu acho que não Tipo, ai, quero matar todos os humanos Não, eu acho que, na verdade, o plano da maldição é outros 500, tá ligado? Então eu não sei, mas enfim, resumindo Tem esse BO e aí é isso, tá ligado? Eu gosto do Geto antes e depois ele vai ficando, pra mim, não vou gostando dele Assim como o Gojo, eu não gosto do Gojo arrogante, não sei porquê Ah, eu gosto Não, eu não gosto do Gojo, do Fastbag Ele é um pouco engraçado, é um pouco da hora Mas eu prefiro ele agora, eu prefiro ele assim, atual, tá ligado? É que hoje em dia ele tem uma vibe mais cacache de ser assim Tipo, zoeirão, gente boa, que não é arrogante, que quer ajudar as pessoas Mas eu gosto dele no passado também, ele era bravo Tô muito ansioso pra ver essa, nossa, cara, o quanto eu esperei Pra ver o Toji, sapecando o Gojo na porrada, não tá escrito, mano Não tá, eu acho que é a luta que eu mais esperei a minha vida toda, então tô muito ansioso E vai ter o Toji voltando também Vai, vai ter o Toji voltando Enfim, mano, Marquinhos mandou muito, como sempre O Geto, ele é um personagem da hora, depois ele vai ficando meio ruim, né? Mas é a vida Cara, eu gosto, eu gosto dele, eu acho que ele é um bom vilão É, e você? Fala aí nos comentários, você gosta ou não gosta do Geto? Prefere ele no Flashback ou ele no atual, né? Vamos dizer assim Então é isso, lembrando aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também deixa o comentário Também lembrando, lives todos os dias, todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 Assistindo o Jutsu Kais, o episódio semanal E aí na sexta-feira, sai lá no Santor Arimbius aqui no YouTube, tá? Então é isso, obrigado por tudo, nós estamos juntos e bye E tchau